Cadillacs & Dinosaurs Cadillacs & Dinosaurs Cadillacs & Dinosaurs Esse sim é o jogo Eu não me lembro exatamente quando eu comecei a jogar, mas... Eu acho ele simplesmente demais É basicamente como se fosse Jurassic Park Só que numa versão de como se fosse Final Fight É, se trata mais ou menos do ano 2500 e sei lá o que Em que já conseguiam clonar dinossauros e... E eles eram pacíficos né Na sua genética Eles conseguiram tornar animais como se fossem domésticos Mas o mercado negro começou a mexer demais na genética deles E eles começaram a ficar agressivos É onde um grupo de pessoas resolve se juntar Para poder acabar com isso No caso sendo uma diplomata Um cara meio xamã Um mecânico E o outro sei lá o que que é Deve ser um lutador de vale tudo E esse jogo me atrai pela jogabilidade Entre outros recursos como por exemplo A questão do áudio Eu acho muito interessante A história do jogo As armas que você pode escolher para poder lutar Você tem que tacar Faca 38 Uma doze metralhadora Arma de atirador de elite Pedra Bomba Você tem meio mundo de coisa para poder lutar Fora você ainda pegar o Cadillac E sair arrebentando tudo né Então assim Então assim Esse é um jogo que inclusive Eu acho que merecia virar um filme Então Bom Hollywood Fica ai a dica viu Não lançaram Jurassic World Há pouco tempo? Então Cadillacs and Dinosaurs Daria um filme daora pra caramba também Só que Faça um filme que a gente quer assistir Não que vocês acham que a gente quer assistir Eu me lembro que chegaram a lançar também Uma versão que parece para o Sega CD Que foi uma Pocaria também Você tinha uma visão de frente assim Do Cadillac E saia Atirando Sei lá o que que era para fazer com aquela Pocaria E lançaram também a versão do Desenho de Cadillacs and Dinosaurs Mas Foi Ruizinho Foi um fracasso Bom Esse é o jogo que inclusive Eu espero que um dia volte Pode voltar na versão 3D Não sei Mas Que volte com a mesma jogabilidade A jogabilidade 2D Assim como o Street Fighter faz hoje Você tem gráficos 3D Mas a jogabilidade permanece sendo 2D Então é isso galera Esse foi o jogo que eu gostei pra caramba Pela muita qualidade que ele tem Tanto jogabilidade Áudio Personagens História E é isso Esse foi o terceiro jogo Espero que vocês tenham gostado Um abraço E falo Temarz